Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim trazer uma dica para vocês super legal que como fazer esses pompomzinho aqui ó com lã tá bom eu vou mostrar para vocês como que eu faço eu faço assim ó eu pego um pedaço de papelão e eu fiz um molde esse molde aqui meu tem 12 centímetros de comprimento 4 centímetros e meio de largura e aqui no meio eu cortei meio centímetro essa abertura aqui então ficou dois pedaços aqui com dois centímetros aqui e dois desse lado tá bom e aqui eu deixei dois centímetros e ficou com 10 aqui o comprimento não importa muito mas o importante é fazer essa largura mesmo tá então fazer assim a também vamos precisar de dois círculos da mesma largura aqui do seu molde tá você vai fazer dois círculos eu tô usando EVA mas você pode fazer com papelão mesmo tá bom então vamos começar gente ó nós vamos fazer assim desse jeito assim e vamos desenrolar vamos dar oitenta volta aí você não aperta muito para não fechar aqui tá vamos dar oitenta volta aqui eu vou dar minhas oitenta volta aqui e já volto para vocês E aí E aí Oitenta. Pronto, deu oitenta voltas. Vou cortar aqui. Vai ficar assim. Agora, gente, ó. Vou pegar um pedaço. Um pedaço de lana. Não tem uma medida, é um pedaço, tá? Vou passar aqui, ó. Essa ponta aqui. Vou passar aqui por dentro, desse jeito. Assim, ó. Eu apertei um pouco. Você deixa um pouquinho mais largo quando você for enrolar. Não aperta muito, não. Agora, vira e vamos amarrar aqui, ó. Tá? Nessa, agora aqui, ó. Quando você for amarrar, tenta amarrar bem apertado. Dá um nó bem firme. Aperta bem, coloca o dedo. Tá bem apertadinho mesmo. Pode ser que é importante. Se tiver uma pessoa pra ajudar, melhor ainda. Aí, coloca aqui o dedo, né? E, ó. Aí, dei um nó. Vou voltar aqui. Vou passar aqui por dentro. E vou apertar mais uma vez pra ficar bem apertadinho. Agora, tem que apertar bem aqui, ó. Ela aperta, parece que até escapou. O mais apertado que fica aqui é melhor. Vamos tentar aqui segurar com o dedo. Pra não escapar. É pro nosso nó aqui ficar bem apertadinho mesmo. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Amarrei. E aí, agora aqui, ó. Nós vamos soltar. Eu prefiro soltar. Pode cortar já aqui onde tá. Mas eu prefiro soltar daqui. E vamos cortar do lado. Ó. Tá vendo aqui? Eu vou cortando aqui dos lados, ó. Fazer isso dos dois lados. Cortei. Peraí que ainda tem aqui. Ó. Cortei um lado. Eu vou cortar o outro lado. Vou vir pro outro lado. Fazer a mesma coisa. Deixar todo soltinho aqui. Essas perninhas aqui dentro. Do meu pompom. Pronto, ó. Aí, vai ficar assim. Aí, agora. Eu vou pegar. Eu vou tentar dar mais um nózinho aqui. Porque eu acho que o meu tá meio. Eu não apertei tanto, gente. Eu apertei. Só que eu não consegui deixar do jeito que eu queria. Então, eu vou pôr pra trás aqui. Vou dar mais um nó aqui no meu. Pra ver se fica mais apertado. Quanto mais apertado ele ficar. Mais bonito vai ficar o seu pompom. Tá bom? Então, aqui, ó. Apertei mais. Ficou mais apertadinho. Aí, ficou assim, né? Tá todo estranho. Aí, nós vamos ter que acertar aqui em volta. Aí, eu vou usar esses círculos que eu fiz. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um dos meus círculos. E vou fazer um cortinho aqui no meio. Porque eu acho que assim tá mais fácil, ó. Aí, eu vou passar essas pontas aqui, ó. Dá lá aqui no meio. Assim, ó. E põe a outra aqui. Agora, nós vamos cortar. Nós vamos tirar todas essas pontas que tá passando, gente. Todas, todas, todas. Vocês vão cortando. Ó. Vai cortando. Pra ficar do tamanho do círculo. Quanto mais certinho você deixar, mais certinho vai ficar o seu poupon. Então, tem que cortar com calma, né? Eu tô fazendo rápido porque eu tô gravando o vídeo, mas... Quando eu faço, eu... Eu gravo bem devagar, tá? Vamos cortando. Olha só, gente. Cortando. Gente, tá passando o carro do... Aqui do Veneno Alves aqui na porta, tá? Vocês vão escutar aí, mas... Vou continuar gravando o meu vídeo assim mesmo. Porque eu já parei duas vezes esse vídeo. Então. Ó. Vamos cortando bem aqui. Essa parte aqui, vocês têm que fazer com bastante cuidado. Vou cortando bem certinho aqui, ó. Vendo, ó. Que é pra mim ter. Gente, tanta hora pra esse carro do ovo passar. Foi passar justo agora que eu tô gravando o meu vídeo. Mas tudo bem, não vou parar não. Gravar assim mesmo. Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos cortando. Bom, agora... Eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó. Tá assim, né? Aí, ó. Eu vou fazer assim. E ele tá... Estranho ainda. Não tá legal. Vou puxar minha cordinha aqui pro lado. Vou pôr aqui no meu dedo aqui, ó. E vou abrir aqui o meio. Mais ou menos aqui do lado, assim. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar de volta aqui minha... A minha bola, ó. No círculo. E vou continuar acertando. Vamos acertando. Sem pressa. Vamos acertando. Tá bem certinho aqui, ó. Quase lá. Tá bem certinho. Vamos tirando aqui, ó. Toda essa parte aqui que tá passando... Você vai acertando. Tá vendo? Ó, gente. Quase... Ficando bom. Depois que eu achar que tá bem certinho... Eu vou ver como é que tá. E se tiver que acertar mais alguma pontinha... Aí você acerta também. Dá pra acertar normal. É que eu acho que assim com o círculo é mais fácil do que... Tipo, você ir acertando assim a olho... Eu não... Porque eu... Sei lá. Não ficar muito certinho. Ficar meio torto. Eu achei assim... Esse jeito mais fácil de fazer. Ó. Aí você vai acertando tudo direitinho aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Vamos ver. Vou tirar aqui. E vou... Abrir o meu pompom. Tá uma sacudidinha assim. E olha, gente. Como que ele ficou. Aí, se tiver passando ainda algumas pontinhas... Que às vezes, mesmo você fazendo tudo isso... Ainda fica um pouquinho... Passando umas pontinhas, né? Aí você... Vai acertando. Mas é isso, ó, gente. Tá vendo? Vou acertar um pouquinho mais aqui. Depois, com calma, você vai dando mais uma acertada nele. Que é pra ele ficar bem redondinho mesmo. Mais do jeito que eu mostrei pra vocês com o círculo. É só vocês cortarem bem certinho. No círculo. Tem bastante paciência, né? E cortando certinho. Que vai ficar bem redondinho mesmo. Mas também, se não ficar muito, você... Depois tem essa opção. E também de diminuir. Se você quiser diminuir, ó. Olha só, gente. Como ele fica bonitinho. Olha. Olha, gente. Como fica fofinho esses pompons. Eu acho que fica perfeito. Fica bem fofinho. Dá pra fazer o tamanho que você quiser. Se quiser fazer maior, é só aumentar o molde que eu passei. Se quiser fazer menor, diminui um pouquinho o molde. E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.